Não, não, o cara é do patch de treino Viu? Passou correndo lá atrás Isso aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu, essa mira tá afiada Tá sozinha E eu não tenho ult Eles estão com medo de vir em mim E eles já sabiam que eu tava aqui Tá marcando o bunker Tem dois aí E eu não tenho mais treco Eu ainda vejo tudo 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 Esse caustic é bom, né, bebê? É bom, é gostoso Mas eu tô fudido Fago de outro aqui Já morreu pra mim Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso, cara? Goiabá Goiabá da Cachicão Chegou mais? Chegou mais? É, chegou mais, cara Vai 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 Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ei, pariu essa merda Ai, vamos, vamos Essa merda Boa, cara xingar o caos aqui mesmo ai, pra fuder o safe vai vir ai os caras vieram e mataram pela metade meu deus do céu ta de wall, ligou o shooter, botou o pendrive botou o pendrive se fudeu pra caralho na nuca caralho, sabe quando teu pai te da aquele peixe cortado 3 metros quando ele manda lança braba aham os caras não vão largar o rosto não eu queria matar pra te reviver aqui ta ligado tem umas na frente ali, dá pra me reviver na frente meu deus, 99 de dano boa, boa, boa agora me reviver caralho tem que brinco, brinco mais que a brincadeira tem que mais amores tem mais vei, tem mais ta maluco caralho fuinho não conseguiu pegar o vogueira mano vou mandar fazer uma estatua tem mais cara tem mais cara, tem mais cara, 100% vai vei ta arrancando gaste, que isso relou a vida pra ele tem que sair daqui tem mais cara tem mais cara tem mais cara tem mais cara ai ele healou mano era bubble não 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 Tem, lá atrás. Na primeira casa. Tá safe. Eu vou retratar isso. Que humilde! Não, mas é muito bom, é sério. Só começar a jogar que você vai aprender. Eu sou muito bom, cara! Eu sou muito bom! Onde tá esses caras, mano? Eu acho que o... O Léo tava sem o efeito de GH, cara. Não tem ninguém aqui. Não, pô! Ah, na minha frente, na minha frente! Quebraram já? É. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Já isolei a brincadeira? Vixi, esse cara foi muito triste. Ele tá roubado, velho. Cadê a trupe do mal? O cara tá com 60 de vida. Nossa, que isso? Olha que... Que isso, velho? Já subiu, velho. Ah, vai de base, velho. Já foi, já foi. O povo... Não faz som, né, velho? Mano, então, velho, é o que eu ia comentar. Ontem eu fui jogar e achei muito estranho essas coisas, porque, mano... Eu morri três vezes ontem pra gente atrás de mim que eu não ouvi literalmente. Era Horizon também? Era Horizon. Não faz som. Não faz som. O que é isso? Tem Krabber aí? Não. Parece que não, acho que é. Não. Eles me encontram. Estão tomando shots. Estão tomando fogo. O cara sabe que eu tô aqui já. O que é isso? Nossa, tudo setado na casa. Setado na casa. Nossa, soltaram! Nossa, G! What a solta? Que cor é? Se quebrar ult eu utilço, hein? Quebrar ult eu utilço, hein? Fica na vida aquela. 29 na rage. Tem ult aí mesmo, certeza? Não sei. Joga uma nade aí, na moral. Ok. Ela saiu, fez portal. Dei o portal, na minha frente. Deu bem ela. Tomei de lado aí. Quebrado aí também. Peguei o portal dela, foda-se. Quebraram aqui, down. Quebraram aqui. Porra. Eu gosto. Você gosta, né? Chegaram o Tiago. Eu percebo que você gosta assim. Tá querendo a minha frente já. Cheguei os dois no roxo, quase. Não, quebrado um já. Quebrado o outro também. Um tiro no caoski. Deu bem um já. Rochando no caoski. Finalizei. O cara arrombado. O cara deve estar arrombado. Que arrombado? É, mano. Eu não vou fazer nada, não? Vai, pô. Lá que vai, confia. Você tem que ser retardado assim, Léo. Tem guys pra lá? Vamos pro outro lado. Ué, mas eu tava aqui. Vai pra direita. Tem que ser o frente, mano. Tá difícil. Inclusive nisso aí, Léo, né? Precisa bater uma conversa e sequestrar o Paco na vida real. Ó. É. Se ele vai pra um lugar da hora, mano. Se sequestrar o Paco Caribe. Copacabana, Caribinho. É, deixa ele lá em Copacabana com essa cara de otário. O galuno vai roubar até o... Ah, eu fui em Copacabana de ontem, caralho. Eu tava no Rio aí. Ah, tá vendo? O cara vem e não fala nada, foinha. Mano, mas eu fui. Eu fui nessa cidade arrombado. Eu peguei uma bactéria no estômago. Perdi 5kg, velho. Ai, a dieta foi pro saco. Tava precisando. Pegou. Dá uma secada, né? Deus escreve... Por linhas tortas. Por linhas tortas. Ele pegou uma bactéria. Ah, eu fui, mano. Achei? Não, não é. Tem nem pra vida. Mano, no Rio de Janeiro é sol 365 dias. Eu fui pra aí, choveu todo dia. É. Eu vi na época errada mesmo. Tá chovendo pra caralho. Quem quer tirar férias no Rio nessa época, né mano? Tem que ser muito leigo, velho. Muito leigo. Não, é que a família da minha namorada é daí, né? Aham, aham, sei. Foi bom, foi bom. Foi ótimo. Você só xingou, cara. Você só xingou? Falou que choveu. Porra de um. Assistindo Netflix a tarde inteira, mano. Pelo amor de Deus. Fiquei mesmo, mano. Fiquei mesmo. Dá pra fazer isso em casa, cara. Porra, vem tomando o c... Em casa, em casa. Assistindo Netflix em Copacabana. Caralho. Só pra postar Netflix em Copacabana. É, mano. Exatamente. Vem Pops. Valeu. Só o momento, hein mano. Eu tô, eu acho que eu tô em mim. Ai! Calma, calma. Calma, calma. Isso aqui não tá. Na vida, cara. Calma, calma. 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 Calma. Sim, player party, viu? Ah, não é útil, squad? Esqueci disso. Porra. A do cara, acho que não fala? Ah, nossa, eu matava. Não, já morreu. Não, já morreu. Tinho caiu lá atrás. É, a bactéria que ele pegou aí, eu até sei o que é, né? Bactéria não. Eu sei qual que é a bactéria do Rio de Janeiro que tu pegou. É, tô ligado. Venderam pra tu, né? A bactéria. Venderam, venderam. É. Achou que era orégano, né, meu cheiro? Eu tô na comida, pá. Olha, eu tô na frente. Ai, é, suja direita, suja direita. Ai, é, suja direita. Ai! Tem mais, tem mais. Tem, tem. Agora é você, Léo. Eu não vou nem entrar na treta aí que... Eu vou entrar porque, porra, tem que buscar aqui umzinho. Não entendi essa Wraith no gás escondido. Eu não entendi, sério. Também não. Ela tava correndo, ela parou na hora que viu vocês. Eu só vi ela porque ela tava correndo. Eram três pessoas, viu, que caiu aqui. Eu vi. Tô louco. Eu vi só a Wraith. Maluquíssimo. Tem que estar comigo, comigo. Você. Eita. Vai pro coque. Eita. Deletado já, mano. Não tem como. Ferte. O time, ai, ai, ai. É porque vem pra mim se precisar. A Lype tá... Lendo sem ter, cara. Oh, não. Batei um, batei um. Vem, vem, vem. Tá revivendo. Pula. Pula. Levanta. Caralho, eu jurei que o box tinha entrado aqui dentro. Mano, você foi louco pra caralho. Vai ultar de Krypton, velho. Vai ultar de Krypton, velho. Vai mesmo, vai mesmo. Eu ainda vejo tudo. Ou não. Tem ultimo squad, mano. É ultimo squad. Vai ultimo squad. Vou fazer portal pra lá. Eu acho que o Lega fez 2k de dano já, mano. Ah, tá longe de fora. Tem vixo. Caraca, eu não subi não, mano. Salguei. Tá de dourado. Vai ultimo. Eu te potei que duende. É você aí, Pax. Uhum. Tá no verde o toque ainda? Não. Tá no verde de novo, um pouquinho. Meu Deus, ele pisou um bagulho. Por que, velho? 147 nesse. Da esquerda. 100 vizinha saindo, galera. O que você tá fazendo? Há um barco e nós não estamos animados. Eu acho que nós vamos mover. Vou pegar direita aqui já. O pacote vai abrir. Ele vai subir. Eu vou fazer uma loucura para subir aqui. Eu tô subindo. Mas o Leo tem um bagulho aí, né? Sabe louco. É. Outra é hard. Eu não sei se você tá me abrindo. Ele afeta por aí. É, já tamo aqui, já tamo aqui. Já, já, foram lá pro show. P***, não seguraram a onda aqui. P***, não seguraram a onda aqui. P*** mesmo. Se pá, eles vão tá aí marcando. Tão aqui. Tem portal, tem marcado. e é isso e e vai até a marcação mané salguei muito boa atrás de você e tomou muito o pox eu também não pega o portal beleza calma aí calma aí eu vou ter uma tem um que é isso aqui no meio quebrado na vida um tiro quebrado aqui toma na cara na boquinha jogou porra eu não sei que nós foi aí que mais quatro caras assim bebê pega a base o leal será que saiu será que saiu Você é os campeões Apex. Você é os campeões Apex.